Me assenta aqui, minha linda. Seu Zé, tem muita gente que aprecia esse arquétipo, essa expressão do Zé Pilintra, mas às vezes eles não têm essa condição de se vestir tão bem. O que o senhor sugere para eles? E eles ainda querem ter, não só o auxílio do Zé Pilintra, mas o conselho, poder falar com o seu Zé Pilintra, mas às vezes eles não podem se vestir tão bem. Então, eu já tive pergunta, nossa, mas o seu Zé se vestir tão bem, eu fico sem jeito de chegar e conversar com ele, se eu não tenho as condições. O que o senhor sugere para essas pessoas? Olha, meu filho, eu vou dizer para você, assim como o espírito que eu sou, a maior condição do ser vivente, do ser encarnado, diante de uma divindade, não é o peso da roupa que se leva, é a luz do coração que se impõe, o amor. Quando eu peguei a mãozinha, a mãe desse menino, que eu estou aqui hoje trabalhando, e demotando essas palavras a você, ela estava no meio do mar de Pernambuco. Oxe, ele só com umas dobrinhas de pano, viu? Fazendo um serviço dela lá, e eu catei ela, sem nada. Era uma pessoa, um ser encarnado, um simples de tudo. E ela sempre me disse, seu Zé, eu depois que o tempo foi passando, eu não tenho condição de dar uma veste alguma para o senhor. E eu dizia para ela, sabe qual é a veste a melhor que você me dá? É a tua matéria pura, verdadeira, com coração feliz e alegre por trabalhar comigo. Esta é a veste a mais coberta de ouro que você possa me entregar. E também disse a ela, Rosinha, lá na frente, tu vai ter as minhas coisas, mas mesmo tendo as minhas coisas, vai continuar eu dizendo para você que a maior veste a que eu quero é a tua matéria de coração, porque não adianta, meu filho. Veste a não adianta um terno mais bonito, não adianta uma roupa mais alinhada, se por dentro daquilo que está vestido, tudo aquilo é ouro, não tem vida, não tem sentimento, não tem valor, não tem amor. Do que vale a melhor veste, meu filho? Se tu valesse tudo, muitos que estão vivendo no mundo não estariam passando fome. Você conseguiu entender por isso? Sim, sim, sim. Porque aqueles que estão diante do caminho da vida, são enxergados por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, com a pele que é a maior veste do ser encargado, da matéria, do praticante, de qualquer que seja a ação religiosa. Então, para aqueles, como você me disse, é o que o Senhor tem a dizer, para aqueles que não têm condição a ofertar uma roupa tão brilhosa para o Senhor, tão alinhada, eu já digo, a roupa melhor que eu quero deles é o coração, é a coraça da alma, meu filho, porque eles me dão verdadeiramente o respeito, me dando sinceridade, devoção em acreditar naquele que me manda em terra, é a melhor veste. Não precisa de nada, não precisa ter vergonha de chegar, porque quando se tem vergonha de ser simples, e chegar numa divindade, numa simplicidade, aquela divindade não é enviada por nosso Pai maior, porque a divindade, a simplicidade e a humildade. Então, para todos aqueles que são colocados dessa maneira, podem vir que eu, por mais vestido ou menos vestido, estou vestido com a coraça divina, e daquilo que nosso Senhor me deu condição através da minha mãe. Mas no mundo, a astral de vocês encarnados, como você disse, tem, todos tem, mas eu estou com o braço aberto para assar todos, com a mesma igualdade. Eu espero que isso responda a sua vez. Sim, senhor. Muito obrigado. E tem esclarecimento a você e aos demais. Isso. Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá, seu Zé Pilintra! Saravá! Saravá! Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, Com gravata encarnada, Mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, Com gravata encarnada, Mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, Com gravata encarnada, Mandando só capilão. Cadê seu Zé Pilintra? De chapéu branco na mão, Com gravata encarnada, Mandando só capilão.